E na televisão, nos Estados Unidos é notório, os órgãos de comunicação social têm cores, não é? Têm equipas. Aqui, tu verias isso com bons olhos. Não me refugno nada. Assumir, despoderadamente, que é mais de esquerda ou de direita e ao contrário. Até gostava de ver, porque a Fox News é mesmo brutalmente conservadora, muito republicana. Acho para já que é uma estação divertida, a primeira coisa. Eu gosto de ver as pivôs da Fox News. Eles investem muito nas pivôs, como tu sabes. Muito, muito, muito. E depois também iludem, porque aparecem umas pessoas muito bonitas, com muito bom aspecto, não é? Esta pivô que teve aquelas broncas com o Trump era procuradora-geral, não é? Era procuradora-geral distrital, vai lá. Portanto, é uma pessoa com uma formação muito específica e muito boa. E aí está com uma formação de debate muito desinibida, muito vital, muito aguerrida. E nós, por vezes, temos problemas com... Há às vezes um jornalismo que não tem que ser grosseiro, sabes? O ser adversarial não... Sim, não é sinónimo de grosseria, não é? Não, não de todo. Sim. Nós confundimos um bocadinho as coisas. O conflito não tem que ser grosseiro. Eu acho que há um espaço ainda que está a desenvolver-se na criação dos média em Portugal. Haverá uma altura em que, talvez com a desinibição da net, por exemplo, que nos dá um acesso muito mais financeiramente e secuível, vá lá. Passa a passar a aparecer algum produto que tenha a utilidade social que os média têm que ter. Neste momento estamos um bocado... Eu tenho a impressão que também foi uma das razões de fundo que nós nos desentendemos na SIC. Há a mitologia também de que o Balcimão nunca se mete nos seus conteúdos. Não sei se ouviste, mas... Acho que é o mito. Eu escrevi um artigo uma vez, eu tive uma coluna no Expresso, e escrevi um artigo em que defendi a privatização de um canal da RTP, ou talvez de Delish. Acho que é colossal aquilo. O número de canais que a RTP tem são imensos. E defendi a privatização no sentido de... E escrevi lá, aquilo que dizem e que os operadores privados têm defendido, que não há mercado publicitário que suporte mais um canal. Essa era a razão. É uma verdade absolutamente indemonstrada, como tu sabes, não é? Geralmente o mercado adapta-se à realidade, não é? Se houver três canais e houver um profundamente melhor, claro que publicidade vai para esse. Nos Estados Unidos havia também o mito de que só havia três estações, NBC, CBS e ABC, até aparecer a Fox. Então toda a gente, um quarto canal nacional não pode ser. Claro que pode. Claro que haverá espaço para muito mais. Então agora com o desdobramento no cabo e na net... Não, e agora o paradigma mudou tanto. Quando discutiu isso, o aparecimento de mais um canal, a internet não era o que é hoje. Não sei se hoje faria sentido essa discussão. Eu posso dizer também, agora aqui que entrámos nestes campos todos memorialistas, foi uma das poucas vezes que eu fui chamado diretamente ao gabinete do Balsemão, pelo Balsemão, que tinha uma fotocópia do artigo que eu tinha escrito, já depois de ter sido publicado, e que me disse nestes termos... E o puxão de orelhas. Não, não foi o puxão de orelhas, foi nestes termos. Eu considero isto uma deslealdade. Foi a palavra que ele aplicou. Depois, quando a minha coluna acabou no Expresso, também por uma birra qualquer, o termo deslealdade recorreu, supostamente assinado pelos diretores todos, que depois vinham um a um dizer que não tinham tido nada a ver com aquilo, mas enfim... Sim, como é que aquilo passou no Expresso? Como é que aquilo passou... Bom, mas eu aí, o doutor Balsemão certamente se recordará, porque ele tem uma obra notável em termos de ter desbravado o campo de imprensa em Portugal e ter, enfim, forçado o aparecimento da SIC, foi importante. Ter comprado a capital, ter tido o bom gosto de me escolher para o primeiro diretor da capital, foi também um rasgo de coragem. Mas eu só lhe disse nesses tempos, olhe, doutor Balsemão, eu estava do lado de cá, da secretária dele na SIC, já me tinha sentado, curiosamente sentado, sem ele me mandar sentar, já me tinha sentado e disse, olhe, eu respeito demais para entrar nesses termos em qualquer espécie de diálogo consigo, portanto eu não responderei. E ficou, mesmo assim, ah, eu só queria... Ele respondeu e disse, sabes que eu aprendi com o Balsemão uma coisa importante, quando tu tens uma conversa importante, a seguir à conversa tira notas. Como assim? Para não te esqueceres do que foi dito? Para não te esqueceres do que foi dito, tira as notas. E eu tirei notas neste momento. Para mais tarde recordar. Pois, porque ele, inclusivamente, eu lembro que a prática executiva dele na capital, tínhamos reuniões mensais e quando ele postava numa coisa como... ele tem uma letra horrível, assim, coisa de dizer, mas vocês disseram isto, isto e aquilo. Portanto, convém ter uma ata, não é? Vamos lá pôr em ata aquilo. Uma ata informal. Uma ata informal, claro. Uma ata pessoal, e pessoal, e tua. Porque no fim eu não chegava e dizia, olha, assina aqui e faz... Sim, 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 sim. Mas eu tomei nota e, portanto, tenho esta conversa muito presente. Se ele ligar, tu sabes que não tens forma de provar, mas... Não, podíamos ser acariados um com o outro, mas eu nunca faria isso a um homem daquela estatura, não é? Sim, sim. Com o papel social que ele teve, não é? Não acariaria, mas posso dizer que eu lhe disse isto e que ele disse-me depois que... Eu só queria-se que você soubesse como é que eu me sinto. E eu disse, tu, Alsemão, isto foi escrito na ótica de um trabalhador dos médias, não é? Sim. Para mim, quanto maior o trabalho, melhor. Seja controlado pelo senhor, o que é sempre um prazer, seja controlado por outras pessoas. Mas eu preciso de saídas de trabalho. E manifestamente precisava, não é? Porque eles consertam-se muito. Entre eles, o Balsemão e o Pais do Amaral, por exemplo, chegaram a formar uma coisa chamada... Autodenominada, claro, mas os OPTs... OPTs? OPTs. Operadores, privados... De quê? De televisão. OPTs. OPTs. E escreveram uma lindíssima carta, que agora eu acho que está vagamente pública, por acaso tem a cópia dessa carta. Uma carta ao então-ministro da tutela, que era o grande Miguel Relves, uma carta a dizer se senhora, se quiser privatizar, privatize, mas nós conjuntamente administramos os canais. Portanto, isto é a visão. É a visão do mundo segundo o Balsemão. Isso é quase uma cartelização da coisa. É uma cartelização da coisa, claro que é. E não foi para a frente isso, felizmente. Porque senão era o prolongar de uma angústia e de uma insuficiência. Sim, claro, claro, claro. Mascarada. Uau. Que história, meu. Bom, mais perguntas. Já estamos com quanto tempo, Chico? Hoje o Chico está a realizar isto, Monstro Tuga. Quanto tempo é que estamos de programa? Já estamos com 45 minutos, mais ou menos. Pô, isto passa muito rápido. Isto passa muito rápido. Estamos a que horas? Não sei, não sei, mas vai sempre saber a pouco. Se o Chico disser alguma coisa do tempo, tira assim das orelhas e diz que estás numa interferência e continua a falar. Isso já tem histórico. Maio Crespo. Samuel Marques. Bom dia, Lorde e Mário. Há pessoas que me chamam de Lorde. Lorde da televisão, agora Lorde da internet. O Samuel diz, recorde-me de ficar perplexo quando assistia a uma entrevista do Mário ao António Lobo Antunes para a 5 Notícias, ao qual o Mário confessou, passava um minuto, que lhe metia medo a entrevistar o António. O que levou o Mário a dizer uma coisa dessas? Conte-nos um pouco e como se preparou e o que sentiu durante a entrevista. Bom, o António Lobo Antunes não será a pessoa mais fácil, digo eu, de ser entrevistado. Mas faz aqui um link, vamos ver o que é que se aparece aqui este link. Deve ser. Exatamente, Lobo Antunes, entrevista de Mário Crespo. Fala-me disto. O António Lobo Antunes descreve a minha alma muito bem e eu li-o com profundidade. Era um fã que estava a entrevistar o António? Não, era um português com a alma muito marcada por três ou quatro coisas que o António Lobo Antunes escreve melhor que ninguém. E eu estava consciente daquele género de responsabilidade. A segunda coisa é que ele é um homem tão intensamente profundo, é um filósofo, como outro qual é, que intimida entrevistar. Por exemplo, para mim o grande medo e a resposta à pergunta do teu patrono, a pergunta do medo. Quando eu digo que mete medo de entrevistá-lo, genuinamente mete medo de entrevistá-lo. Não há aqui nenhum... Não há sofismo, não há teatralidade, não há nada. Mesmo medo de que medo não estar à altura, medo de falhar, medo de... Aquilo foi aquela minha réplica valada, aquela grande fotografia do Churchill, do tipo que estava a fotografá-lo e ele não mudava de cara, ele foi e arrancou-lhe o charuto da boca, percebe? Isto foi uma tentativa de penetrar naquela carapaça impenetrável, porque o mundo dele é dele. E ele deixa escapar. E entra nele. E isso causou, no António Lobo Antunes, causou uma reação também, porque houve um silêncio e ele quis saber porquê. Porque é que você tem medo de mim? E eu disse, aí está, por esse silêncio, por exemplo, que você faz agora. Como é que eu rompo isso? Porque tem aqui uma coisa tão rica como o meu lado. Começou assim a entrevista? Começou assim. Agora já não consigo, estou meramente a parafrasear aquilo, não é? Foi por aí fora. Então houve tensão, uma tensão brutal no início? Houve uma angústia. Por exemplo, se queres que eu te diga, assim, eu acabei o António Lobo Antunes, logo a seguir tive um frente a frente que me pareceu, assim, perfeitamente insultuoso de ter que partir para a outra. Mudar o chip, mudar o chip. Estava com uma incapacidade de o fazer. Cheguei a casa e o livro que eu creio que o livro que estava aqui é que o meu nome é Legião. E quem diz que o meu nome é Legião é o Diabo, não é? E nós temos o Diabo em muitas formas, nós eu próprio tenho também os meus memónios todos, como tu terás. Como o António tem, não é? Nós somos Legião. E o livro tem uma capa absolutamente espantosa do fotógrafo português chamado António Brásio, que é um menino que tu olhas e parece assim, parece-te um menino a brincar ritualmente com os olhos pintados. Parece-te um menino com os olhos pintados, o menino está magoado de uma vista. E o que parece que tem assim um amuleto ao peito não é uma fita de máquina de escrever antiga. Portanto, a fotografia tem uma série de leituras absolutamente transtornantes, não é? E ele, como sempre, insiste muito na questão do horror da guerra colonial, do horror da colonização e da própria colonização que havia aqui em Portugal, com os trabalhadores malentés, com todas as dificuldades, com aquelas inconsciências. Ele tem imagens riquíssimas de uma imaginação absolutamente... Genial. Devastadora, acho eu. Quer dizer, esmagadora, não é? Que eu voltei a pegar no livro em casa, percebes? Nesse próprio dia. Nessa própria noite, portanto. E chorei convulsivamente, sabes? Assim, à medida que eu tive que parar com aquilo, dizer assim, fiquei esgotado emotivamente. Portanto, o Lobo Antunes faz-me isso. Ainda hoje, quando leio. Acontece pouco, pá. Acontece pouco. Eu acho que ele tem o seu percurso próprio. Ele convidou-me para ir à escritaria em Penafiel, quando ele foi homenageado e bem, como um dos autores portugueses. E ele pôs-me na lista de convidados para falar durante um pequeno simpósio que houve lá. E eu, de vez em quando, eu não sou muito disso, mas mandava-lhe um cartão. E ele, que também fazia referência a dizer que não é nada disso, também respondia. Portanto, este género de intimidades, que no fim de contas é aquela intimidade que tu consegues criar aqui também. Tu entrevistas bem, hein? Obrigado, Mário. Não estou a brincar, estou-te a dar um silêncio, Alô Antunes, porque crias um contrato comunicacional muito execuível e muito sério. E eu queria, julgo que consegui criar isso com ele. E até talvez seja isso, querendo, respondendo à terceira pessoa que está a ouvir-nos, talvez seja isso que mete medo. Quando tu olhas para alguém e percebes o que está ali, talvez seja demais. O desconforto do excesso de honestidade, por exemplo. E esta entrevista, por todas as razões e mais algumas, é só ingéneres por isso. Não é muito comum, sobretudo num serviço noticioso, haver espaço para isto. Não, mas houve... Essa era, vá lá, a missão que eu prestava de ter continuado. Houve as entrevistas do Saramago. Um debate entre o Saramago e o Carreira das Neves, que já não estão cá, nenhum deles. Que foram alturas sublimos. Sublimos para mim, como participo... Como ouvinte. Como ouvinte, não como ator. Não me sinto nessa... Não, como ouvinte, essencialmente. E se foram marcos da minha existência, serão marcos da minha existência. E pelos vistos reconhecidos por terceiros, porque esta pergunta veio de um... Sim. De um patrônico que assistiu, não esqueceu... Devo dizer que é gratificante esse transporte, não é? O meu público está atento. O meu público está atento. Miguel Padua. Lembro que o Mário Curespe era um grande crítico do primeiro-ministro Sócrates. Ui. Ui, ui, ui. Qual a sua opinião do desfecho jurídico do caso Sócrates? Já falámos disso e escrevi. Olha, escrevi um... A última foi um artigo... Agora já não escrevo para eles também, mas escrevi para o Sol. Um artigo. A que chamei Infâmia. E devo-te dizer que foi um artigo que o Sócrates leu. Claro que foi crítico de Sócrates, porque o Sócrates tinha uma visão sui generis do lado de governação. Tinha uma visão sui generis da condução dos média. E uma vez o Sócrates, e o problema grande foi que o Sócrates, num almoço que hoje em dia, já se podem dizer os protagonistas todos, mas estava o Nuno Santos, que era diretor de programas da RTP, da SIC, perdão. Estava uma amiga minha, pá, que foi a Bárbara Guimarães. E este almoço foi no Grill do Tivoli. O Sócrates estava lá, era dia do orçamento, estava com o grande... com o Augusto Santos Silva, com o Pedro Silva Pereira e o Jorge Lacão. Estavam os quatro a almoçar, dia do orçamento de Estado. A Bárbara Guimarães e o Nuno Santos entraram. O Sócrates levanta-se e vai à mesa deles falar e dá uma diatribe pública contra esse louco, que era eu, e que o maluco do Medina Carreira, e que a SIC tinha que fazer qualquer coisa. Porque esse homem é um louco, é um inculto. Houve uma série de epítulos, alguns justos, outros injustíssimos. Eu, por exemplo, lembro-me de, na altura, quando isto causou algum brado nacional, esta crise, na altura, quando eu denunciei este ato, porque o ato chegou-me, curiosamente, por pessoas de outras mesas que estavam ao lado. Ok, nem foram os próprios. E foram os próprios. A Bárbara confirmou depois e o Nuno Santos confirmou depois. O Nuno Santos já foi mais cauteloso, já teve cuidado, mas a Bárbara disse que isto tinha sido exatamente assim. E tu expuseste o caso? Expus o caso, numa crónica que não foi publicada. Não sei se tu sabes disso, mas não há de notícias. Não foi publicada. Não foi publicada. Obrigado.